Já tô terminando aqui Pegue volta, novão Ah, agora eu vou ter que fazer o teu serviço, né? Ah, eu tô ouvindo, mas... Auar, auar Você adiantou demais Eu? Não, avó Não fala assim Agora que eu fui perceber isso, o cara tá enroscado aqui Quem que tá enroscado ali? O trabalhador aí Já mandou ele embora e contratou o O, ah não, o L Turo aí E você não vai mais me ajudar aqui? Eu vou ter que terminar sozinho? Já tô voltando Eu fiquei no campo, não tava indo Ele ficou parado na frente, eu ia na plantadeira Mas... Quem que você me recomenda plantar nesse campo? Ai, ai, freia, freia Quase que eu fiz cagada aqui Onde você foi? O GPS queria entrar no meio do milho e apertei a galho ligeiro Daí que ele foi de uma vez Ah, você estava nos assistentes Não, eu tava no GPS Daí o GPS, em vez de freiar Ele continuou indo pro meio do milho E daí eu me desesperei aqui E apertei a galho Daí que ele foi de uma vez Deve ser um atrapalhador IJ pra ele aí O que você me recomenda plantar nesse campo? Olha, deixa eu ver Aqui eu posso parar, né? Que ninguém vai me incomodar Eu posso ficar parado uns minutos Ué, que bonito que ficou no mapa Uma gradezinha dele Fica legal assim Vamos ver o que você tem no silo Não tem nada de nada Nada de nada também Nada de nada Nossa 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 Ixi, tá no modo fácil também Tá no difícil Nossa 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 Palma, palma Não brilho os caninos Por quê? Tá no difícil 1117 Soja Vamos ver então O que você tem plantado então Você tem Eita coisa Você plantou batata no campo 7 Você é louco Não Não Ali é do É do vizinho, né, meu? Ah, você conseguiu fazer um lugar pro vizinho também É Você conseguiu fazer as coisas pro vizinho plantar? Olha É, pra comprar o plan Vê quanto que ele custa o campo aí Depois Eu vou visitar então Já vou ver agora Custa Tem certeza que quer receber uma notícia muito triste? Que você nunca vai conseguir comprar? Eu consigo comprar se eu quiser Olha É 12 milhões 598 mil 739 Você não vai dar conta A não ser que você venha aqui trabalhar pra ele Fazer a missão aqui Conheça a batata Sabia que acaba o combustível do maquinário? Não tem jeito de você terminar a missão? Não que você fez isso mesmo Eu já fiz Mas não nesse campo Era em outro Lá no Hobbs Farm Nossa Acabou o combustível da máquina E ele não fez a missão Perdi Mas é, mas é, mas é Mas eu não vou falar nada Sério? Não, você acha que eu vou plantar batata nesse campo aí mesmo? Vai ter que colocar 5 ceifas Um atrás da outra no Curse Play E nem assim não termina Em uma semana no mínimo, né Pra terminar Ali é o mega plantio O mega campo Ali é o mega mesmo O mega já é um giga ali Não é mega, mas É um giga campo, né Fazer a giga colher aí Então, o que você me fala pra plantar nesse campo? Nesse campo aqui Que nós estamos gradeando Isso Ah, eu não vi no mapa, é verdade É... Tu não tem capim Tu não tem rabanete japonês Soja tu já tem no 5 Canola Tu já... Canola Trigo Cevada tem lá O carinha tá gradeando a cevada Girassol tem no 4 Milho tem no 6 O soja aqui sempre é mil real Depois ele cai, ó Não é bom Não é bom Oxi Eu tô parado Olhando o mapa Ah, de novo O cara tá bloqueado O cara, você não tava virando? Acho que a primeira coisa que tu tem que guardar no silo é soja Soja? É, não sei se tu já tem um campo com soja Eu vi que teu vizinho tem lá Mas é um grande investimento de guardar soja Por que que esse pé de milho tá verde por cima? Ó, que louco Não tinha visto isso É outra textura esse milho? Não Não sei Como é que ele tá verde em cima? Olha a altura dele, é mais alta que lá no meu mapa Ele tá verde por cima e maduro por baixo Não, seco Deixa eu ver É diferente Mas ele tá verde aqui? Ele já tá pronto pra colher? Deixa eu dar uma olhada aqui Tá, tá pronto pra colher já Tá pronto pra colher, mas tá meio verde Tu tá conseguindo ver que ele tá meio verde por cima? Lá em cima? A parte de cima dos pés? É diferente mesmo, ele fica amarelão, né? É, e ele é mais alto, ó Muito transgênico esses vizinhos teus aí Tu tem que... Esse aqui é transgênico Então, volta pra cá Sai dali Sentou dentro do meu trator e usou os poderes do Goku e... É, e eu tive que teletransportar pro meu Faz o barulho lá Não, tem que fazer o barulho original do Dragon Ball Ai, outro dia tu imitou certinho Acho que é esse, cara É esse aí, ó Ah É DBZ Instant Transmission Sound Effect Não, não quero ver a superfície Isso eu tenho que deixar com a pessoa Geológica Que isso? Esse não é pra transporte não Isso daí é... Erros Erros no Windows Pra você, você tá escutando tim, né? E eu tô escutando tim, tim Tem algum problema aqui no meu computador No meu sistema de som Vou ter que fechar Acho que o problema foi resolvido Era no meu fogão a gás Vai lá, efeitos sonosos Faz o barulho pra mim Ele fez certo agora? É esse aí, meu Então tá bom Agora eu vou clicar aqui Opa E fui pro outro trator sem querer Você para de ficar teleportado Tem um botão ali Desativar teleporte Teletransporte Você sabe que tem teletransporte pro trator, né? Você teleporta pra onde você quiser ele Tem um mod, né? Tem um mod, aham Tem um negócio aqui Ia ficar passando por resto da vida O efeito ali Você vai, você vai Calma aí que eu vou lá Daí você fica Na hora que cada vez que você muda Você vai fazendo teletransporte Parece que você tá lutando com alguém Jacarme Foi problemas no Windows Não, eu tô falando O mais correto é pôr esse somzinho aí Pra quando for teletransportar pro trator Ó Daqui a pouco a gente acaba junto Uhul O campo 2 eu coloquei o trabalhador pra trabalhar errado Eita coisa Em vez de trabalhar subindo e descendo Tá indo pro lado É porque parece que o campo é maior pra cima e pra baixo Mas faz também É quase igual ali É quase tudo igual com a minha japonês, né? Quase? E aí, você não me disse que eu ia plantar soja aqui? Eu disse que você ia plantar soja Mas você que é o patrão Se você quiser plantar plantações de batata A culpa é tua Não, batata eu... Aqui eu plantei batata nesse aqui A última vez que eu tentava Tava modificando o mapa, né? Ah Você que escolhe os donos dos campos Daí na hora que você tá editando o mapa lá? James Harris Não, ele desaparece do nada Ah Eu queria modificar só o nome dos trabalhadores Eu tenho que ver como o cara fez isso Mas como assim? Tipo o trabalhador K? Tipo, coloca o nome dele É, você coloca o nome dele Mas aí aparece o nome lá no mapa É, o nome, é José Maria O cara do Hobbs Farm tem isso Olô Eu vou terminar primeiro, seu Jaguar Na verdade, eu já terminei faz tempo, né? Esse serviço aqui eu tô fazendo aqui até o serviço É pra mim levar esse trator então num campo pequenininho É, fica entre 1 e o 2 e deixa o gradiano ali Fica entre 1 e o 2 Eu vou levar isso aqui e deixar o gradiano O campo sem número É, esses dois é mil Você abriu eles Ah, louco Esse mapa não tem mais espaço, né? Pra abrir o campo também Tem, tem um espacinho ali atrás das árvores Ao ar Ao ar Vai, fi Ah, aqui já tá gradeado Não adianta Não adianta levar lá o trator Não adianta, não Então é pra mim aonde? Guardar? É, estaciona o trator aqui, ó Aí não tem estacionamento aqui na loja? Loja? Onde que está? Loja, loja, loja Aí, na frente, na sua frente Aqui na loja Tem estacionamento aí, ó E se eu atropelar o galo sem querer? Não, não lá dentro da loja Aqui pro lado de fora Ah Se não vai ser bom de ré Tem que estacionar a grada de ré Se é, vamos ver se é bom Mas tá pensando o quê? Eu só precisava de um volantinho, né? Ai Ai, pai, pai Um G Um G Vinte e três Opa Não tá bom Eu não consegui colocar de ré Porque eu não tenho negócio ali pegando física Da não sei aonde É o tanque de água Negócio de aguinhas É que esse trator dobra no meio Ele dobra demais Agora é em direita Isso Agora não cabe o trator ali no meio Você usa duas vagas no estacionamento Aqui, ó Tem que ser igual eu Tem que usar uma só, ó Não pode fazer isso comigo Erre Por que não quer carregar? Por que? Ué? Mas esse patrão Não sei onde que vai Não quer carregar Nossa, mas tudo aqui Loja, sede da fazenda Tudo misturado Não entende nada mais Por que? Ah, ela tá tudo junto Preciso estucar já agora Eu pensei que você ia pôr esse tratorzinho Pra carregar Você não falou pra mim colocar ele? Ó o ar, ó Então esse é o mapa Como é que é o nome do mapa mesmo? Ah, é Fazenda canal Tangamandável E você vai vender ele? O que? Você vai vender esse mapa Pra quem quiser comprar? Não, isso aqui é para megas colheitas Só se alguém pedir muito, né? Ah, então tá bom Até o próximo vídeo Que hora você volta? Olha O que você vai fazer agora? Nada, né? Tem um monte de coisa pra fazer Não sei o que fazer primeiro Não tem nada pra fazer Não sei Eu encaixo agora Tem Eu faço trator pra... Não Por que que não fica reto? Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto